A imagem é puro glamour. A carne tem ouro, ouro mesmo, ou melhor, folha de ouro comestível. O vídeo foi feito em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. O chefe tem toda uma técnica digna de filme. As imagens repercutiram bastante depois que o ex-jogador Ronaldo Fenômeno e os jogadores Éder Militão, Vinícius Júnior e Gabriel Jesus apareceram degustando o prato diferente. Diferente e caro. A conta mostra que uma das peças custou alguns milhares de dólares. Aproveitando a onda, esta empresária em Anápolis resolveu trazer para Manchester, Goiana, a carne dourada. Quem aí já se imaginou comendo uma carne folheada a ouro? Picanha folheada a ouro, 24 quilates. Me conta aqui se você também amou essa novidade. Como aqui não tinha nenhum restaurante que tinha feito ainda, eu quis realmente ser a primeira e passar e mostrar isso para as pessoas, trazer uma experiência, na verdade, para os meus clientes. Depois de encontrar a folha de ouro comestível 24 quilates à venda na internet, Poliana postou a imagem do novo prato nas redes sociais do restaurante. E assim como nas Arábias, aqui o garçom também ofereceu na boca dos clientes. A postagem, claro, também repercutiu para o bem e para o mal. Os comentários vão desde os mais curiosos com a novidade, até quem não aprovou a ideia. Para o restaurante foi bom, vende a experiência. A gente serve para duas pessoas, com os acompanhamentos que a pessoa escolhe, arroz, feijão tropeiro, mandioca, aquilo que realmente acompanha um bom churrasco, e servem duas pessoas. E aí a pessoa liga, encomenda e a gente faz. No restaurante da Poliana, a carne escolhida foi a picanha brasileira. Diferente da carne de boi japonês, extremamente cara, vendida nos Emirados Árabes. Aqui o preço ficou R$ 350. Agora, como ela é colocada na carne, é segredo. Até a gente descobrir como que a gente ia fazer isso, trabalhar com ela. A carne vem quente, então ela também dissolve por conta da temperatura. Então foi trabalhoso, mas deu certo. Por este motivo você não revela como faz? Não, é o nosso segredo, é o pulo do gato. E agora, claro que eu vou experimentar essa carne, né, que fez tanto sucesso lá nos Emirados Árabes, e com certeza vai fazer aqui, polêmico ou não, em Anápolis, sucesso também. E aí, eu queria só falar, porque nos comentários tem muita gente que fala que, ah, isso aqui é papel alumínio. Não é, né, Poliana? Você já falou que não é. Não é. Está vendo que ele dissolve com muita facilidade, né? E o papel alumínio não é assim. Então qualquer coisinha que encosta nela, ela já dissolve, ela é muito sensível. Eu vou pegar só para vocês terem uma ideia aqui, ó, e colocar um pouquinho no dedo essa aqui. Ó. Vai dissolvendo, está vendo? Ela vai dissolvendo, papel alumínio não faz isso. Gente, ó, vou colocar na boca, né? Experimentar ouro. Nunca experimentei, vamos lá. Hum, faz um gosto de picanha. E aqui, você tem toda uma história, né? Como é que o garçom chega e vocês querem fazer uma coisa como acontece lá nos Emirados Árabes também, né? Isso, exatamente. A gente quer proporcionar essa experiência que eles tiveram lá. Então o garçom vem, serve na mesa, corta como vocês viram e coloca na boca das pessoas. Então, por favor. Vamos experimentar. Já vi que o ouro não tem, né? Olha o tamanho dele, gente. Espera aí, vamos lá. Gosto de picanha, né? E muito saborosa, por sinal, viu? Não tem nada de papel alumínio. O ouro, a folha, ela acaba dissolvendo na boca, então você não vai sentir um gosto diferente, um papel entrando ou qualquer coisa, não. É a picanha muito saborosa que é feita aqui pela casa, né? Salgadinha no ponto, deliciosa e folheada a ouro. Vale a experiência, quem quiser experimentar, ó. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti